É o momento que nós estamos aqui pra abençoar a sua vida, amém? Eu quero convidar a Rejane aqui pra estar iniciando esse período de oração Aleluia, glória a Deus Feche os seus olhos nessa noite Vamos entoar uma perfeita adoração ao Senhor Vamos orar, entregar tudo isso que tá sendo feito aqui nas mãos do Senhor Porque tudo isso, querido, aleluia, é fruto de oração, é fruto de busca, é fruto de arrecadações Sozinhos nós não conseguimos nada Então vamos orar ao Senhor Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, entregamos, Senhor Cada um que aqui está presente pra receber esse alimento espiritual E esse alimento que já está hoje na mesa Vai abençoar a vida de cada um, Senhor Ao ingerir esse alimento que vem a ver transformação Que vem a ver renovo Que vem a ver cura Que vem a ver libertação Porque o Senhor é o Deus que pode fazer O Senhor é o Deus que fez outrora Que faz e pará Espírito Santo de Deus Fique à vontade no nosso meio nessa noite E faça, todavia, somente a Tua vontade Tu tens liberdade aqui nesse lugar Senhor, começa a visitar os corações Começa a visitar as mentes Repreende, Senhor, todo o pensamento maligno E toma tudo o que será feito aqui Nas Suas mãos Em nome do Senhor Jesus Amém Amém